Quando a chuva está caindo Sobre a terra seca pelo sol Eu fico pensando como Deus Cuida bem de nós Não nos deixando Falta a chuva Não nos deixando Falta a dor De fete De fete De fete Não nos deixando Pereter Quando a chuva está caindo Sobre os campos verdes Tão bem montanhas Eu fico meditando Como Deus Cuida bem de nós Não nos deixando Não nos deixando Falta a chuva Não nos deixando Falta a dor De fete De fete De fete De fete De fete Não nos deixando Pereter Ten ... Melhor E at disparu